Samba, it's really good Se o Sanz, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a bem, eu fui pedir a patroeira para me ajudar Salve o morro do vintém, pendura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio Sanz, toca a pandeira para o mundo sambar O tio Sanz está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o malu da baiana melhorou seu prato Vai entrar no cuscuz, a carajé e a baralha Na Casa Branca já dançou a batucada de oiôiaia Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros E nós queremos sambar Há quem sabe diferente em outras terras Outra gente, um batuque de matar Batucada reúne vossos valores Pastorinhas e cantores de expressão que não tem par Oh meu Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros E nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros E nós queremos sambar Oh, 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 oh Sambar Oh, oh, oh Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a bum, eu fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro que o Adventem Pindura a saia, eu quero ver Eu quero ver o tio só tocar pandeiro para o mundo salvar O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no cuscuz, a carajé e a barata Na casabonga já dançou a batucada de oi, oi, ai, ai Brasil, esquentar nossos bandeiros, iluminar os terreiros que nós queremos sambar Há quem sabe diferente em outras terras, outra gente, um batuque de matar Oh, batucada reúne vossos valores, pastorias e cantores de expressão que não tem par Oh, meu Brasil, Brasil, esquentar nossos bandeiros, iluminar os terreiros que nós queremos sambar Oh, Brasil, esquentar nossos bandeiros, iluminar os terreiros que nós queremos sambar Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti